Eu vou chamar o meu velho pra cantar um amigo aqui. Pode ser? Uou! Vem aqui! Isso, viu? O duro não é nada. O duro que eu achei que ia acabar a produção da cerveja de hoje pra hoje e tomei todas ontem, né? Eu vou jogar cedo nele, então. Vamos fazer uma forcinha pra lembrar. E aquecer a minha beira. Minha vida Era um pouco iluminado Eu vivia vestido de dourado Palhaço das perdidas ilusões Cheio Dos guisos falsos Da alegria Andei cantando minha fantasia Entre as palmas febres dos corações Nosso barracão No morro do salgueiro De o cantar alegre do viveiro Foi a sonoridade Foi a sonoridade que acabou E hoje E hoje Quando do sol A claridade A claridade Fora meu barracão Sinto saudade Sinto saudade Sinto saudades Festa 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 A lua Festa lua Festa lua Festa lua furando nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão Nosso chão E tu E tu Que pisava nos astros Distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha o luar E o violão E o violão